Vamos falar do Chips rapidão como sempre entrando no Chips que é um quadro sempre tem aqui nessa live geral começando pelo Chips no Chips tá gente começando pelo primeiro chip que é o nosso chip ali dos servos do demônio que é assim com o Jimmy E que são os donos dos nossos bonequinhos de palha né que a gente acha ele uns queridinhos gente coitados eu acho tão bonitinho essa cena do bonequinho de palha que se vendesse eu ia querer comprar esses bonequinhos de palha Gervais você chipa ou não chifa aí o casal dos demônios das séclas do demônio aí? Olha inquirevelmente eu chipo que esses dois ficaram muito fofinhos ficaram né? Eu chipo, ah travou o Gervais? Ficaram fofinhos foi isso só Gervais? Você falou que deu uma travada aqui deixa eu ver se o Gervais caiu, não não caiu, chipa! Gente eu fiquei tão triste quando eles morreram só eu fiquei triste quando eles morreram gente eu tava torcendo pelo vai entender que eu tava torcendo pelos demônios ai meu Deus do céu eu já falo que eu chipo, chipei pra caramba, queria o casal, já queria o casal, casal bonito, casal formoso Cris, chipou? nossa, chipo demais e quero os bonequinhos senhora china, trate de vendê-los e vai ser baratinho né? fazer esses bonequinhos de palha Gervais vai ser só meu rim, será? não, barato, barato pra eles produzirem, caro pra gente colocar ah não, é barato pra eles, exatamente é burrice eles não fazerem porque eles vão ganhar uma grana em cima, porque o material é baratíssimo Fran, chipou Fran? na verdade não, eu achava um casal tão sem graça tudo bem, não chipou é, é, ele babando e ela olhando pra ele com a cara de nojo ela tava iludida pelo Deus do Mônico é, ela só queria o outro lado sabe quando a pessoa não olha o que tem do seu lado? esse é aquele verdadeiro né? errada ela não estava é, não, tudo bem errada ela não tava mas é aquela pessoa que não olha o que tem do seu lado é, só na hora que ele tava morrendo que ela entendeu mas aí era tarde e 10 era morta pois mas não chipou, tudo bem por eles não ah, Solange, vai Solange, vai você vai perguntar mesmo? vai, tem que perguntar tipo né? é lógico né? tipo e quero os bonequinhos também e vou atrás de uma amiga minha que eu acho que ela vai fazer pra gente vamos ver ok então deixa eu ler o comentário a Isa chipa chipos demo a Alessandra também chipo a Ale também chipa a Agatha chipos são estranhos igualmente a Ale falando que a cena foi muito triste ficou no boneco no meio deles foi triste demais foi Agatha falando que já quer os bonequinhos também alô Kotak pois é, faça os bonequinhos Agatha eu chipo ela com Deus do Demônio também me julguem pode é, pode chipar com um, com dois a Solange também faz isso tá? a Solange chipa a gente com todo mundo é assim mesmo passando pro segundo chip vamos lá pro segundo chip o nosso segundo chip vamos lá olha esse é um chip meu pode todo mundo achar um absurdo mas o deus lá do tempo o Zie com a mãe da Lissussu que é a Fênix a Xux Juan porque eu acho péssimo que ela seja um casal com um pai bosta da Lissussu e eu achava tão bonito esses dois deuses porque os deuses que a gente mais viu juntos foi os dois como uma dupla né? eles que vão lá visitar o Mie a gente vê que eles tem uma relação legal esse é um chip meu por isso que eu pus aqui na lista tem gente que vai achar assim não tem nada a ver mas eu eu queria que quem fosse o pai da Lissussu fosse o Zie e não aquela porcaria daquele cara lá então eu super shippo esse casal de deuses Gervais o que você acha do meu chip doido? olha eu não shippo eles mas não vou negar que eles são um par muito gente fina porque é um deus do tempo e uma deus do espaço deus espaço tempo os dois juntos são invencíveis eles podem torcer completamente o conceito de realidade que os dois estão juntos por isso eu acho que eles são um ótimo par de amigos e companheiros mas casal não ah eu shippo eu acho que ela escolheu errado ela se apaixonou pela pessoa errada totalmente errada eu gostaria daquele bosta como ele assim nossa que bosta foi só que eu pus Cris vai lá Cris o que você acha aí do shippa no shippa sou só que eu que shippo ah eu shippo eu gostaria eu gostaria de ver os dois juntos eu achei que eles tinham uma interação muito boa se fosse um casal ia ser maneiro olha e se ele fosse o deus do tempo fosse pai da Sussu ah ela nasceria mil vezes eu acho que a parte rançosa dela vem do pai ok certeza é meu shippe doido gente por isso que tá aqui na lista Fran o que que você achou aí olha eu acho que dava liga assim também acho dava assim né porque aquele ninguém merece aquele de ninguém merece aquele rançoso aquele de 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 miã de miã de miã de miã não é de miã acho que esse é o nome dele não ninguém merece o bosta não ninguém merece o bosta nossa que bosta de mano de mano de mano né é a mãe da Sussu tinha dedo ninguém merece ninguém merece fazer o que a Fênix escolheu totalmente errado Solange o que que você acha do meu shippo então vamos dar uma de cupido aí ajudar né ai ia dar esse problema todo aí que deu né ia dar até um pai decente pois é você shippava aqui ou Solange ou não shippa shippo 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 tá fazendo uma de cupido também tá certo então esse é esse é o meu shippe louco do drama e eu queria pôr aqui a Agatha falando só um comentário só um comentário só um comentário a atriz que faz a deusa do espaço realmente é maravilhosamente linda que linda bonita né ela ficou linda de fé nossa linda ele também né ficou muito bonito não conhecia ficou muito bonito os dois ficaram muito bonitos daram um casal lindo aí esses dois pra mim são as figuras que seriam os pais da Bailu assim pra ela nascer tão linda aqui a Alessandra shippo shippo também a Agatha falando shippo muito mesmo achando que ela prefere caras malvadas acho que a filha herdou isso dela né então não shippo acho que eles são tipo irmãos ok tudo bem Alessandra o famoso dedo podre de Miam pai da Sussu pois é né Angela falando que não shippo pois ele tem uma vibe de grandes amigos ok eu shippo gente Alessandra eu shippei por isso que tá aqui na lista vamos lá pro próximo shippe shippes shippes o nosso próximo shippe vamos lá é o Nian Bayu que é aquele servo super fiel do Tantajin né que tem aquele aquela luazinha aqui que eu acho uma gracinha tipo um sinal e rolou eu acho que isso ia ser desenvolvido melhor se não tivesse os cortes ele e a e o Eia que é aquela menina que ali sussu salva e que ela reencontra ela lá nas seitas né como ela tá ali pras seitas e eles e é legal que eles são da mesma tribo rolou umas ceninhas dos dois e com certeza aquilo ali ia ser desenvolvidinho no romance se eles tivessem tempo tava muito carinha do romance que ela dá uma puxada nele pra cá uma puxada nele pra lá eles são da mesma tribo ele ainda não tinha um romance e eu shippei eu shippei esse casal eu acho que se eles tivessem tempo eles tinham desenvolvido esses dois aí o que que você acha Zervásio? tu shippou? eu sim o que eu me dissofei porque eu achei que os dois tinham uma química é interessante porque ela dava aquela moleque dava os tapinhos na cabeça dele assim para e fala besteira coisas do gênero e ele não fazia nada ele ficava assim e ficava eu vi que ele ela quebrava toda a a frieza a austeridade dele com o jeitinho o mengo dela então shippava assim Cris shippou a Cris? ah eu shippei eles tiveram a interação ali sem tímica gente faltou foi episódio né faltou episódio pra mostrar pra mostrar a interação dos dois mas eu shippo Fran shippou a Fran? assim desde a primeira vez que eles se encontraram eu já vi as as faisquinhas né os raios dos olhos de um para o outro eu olhei assim já deu é nosso novo casal a gente já pensou assim titi abenço titi abenço titi abenço ok solange é eu shippei eu já tava esperando pra ver se não ia aparecer ninguém né a hora que eu pra ele né que a gente tava eu tava faz tempo que eu já tava achando achando falta fiquei muito feliz é então tá bom e esperava mais né mas a dona China não deixa né os cortes pois é a gente só fica ali na ilusão com certeza o casal ia rolar ali falando que tipo eles estão da mesma tribo inclusive exato né tem a mesma origem que é muito legal a Agatha falando que não pelo amor de Deus essa menina tem uma vibe chatinha a Agatha mas eu acho que por ser chato é bom pro Nambanyu porque ele é muito sério né ele é muito assim aquele cara muito centrado muito sério muito tímido então se ele pega uma chatinha que nem ela que é atirada eu acho que dá liga por isso que eu por isso que a Fran tá falando das faíscas né um cara desse pra tirar ele da inércia minha filha só com uma chata tem que ter uma chata no pé Alessandra Chippa também a Larissa Chippa também a Lê eu gosto muito do Nyan Bayu queria ter visto mais dele eu também e depois ele também dá uma sumida no drama né ele também não aparece mais é os cortes é um saco né gente Alessandra apareceu a tampa da panela dele apareceu a tampa pra panela dele exatamente passando aqui pro próximo chip também acho que valeu esse chip hein o próximo chip vamos lá continuando aqui no chip ah esse aqui todo mundo vai dizer que sim só tá aqui pra constar né que é a nossa querida raposinha Piaran com seu querido general Uye Kim Yu essa aqui é ridícula vai Gervais Chippa vai fala tem que falar Chippa sim ok somente isso mais nada sim Cris tem que perguntar né vai que tem algum chippo horrores não meu Deus vai que tem algum louco que não chippo minha filha eu não desligo nada nessa terra nessa terra chippo horrores desorgulhem eu falei é esse casal que vai dar certo no drama aí ela vai e morre aí desandou agora pensei o mesmo vai Fran Chippa no nosso nossa não tem nem como você dizer que não porque era uma coisa tão gritante pois é um com vontade de comer e o outro com vontade de ser comido pronto foi uma comissão total chippo 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 ali não tem como é chippo chupo opa chupa ou não chupa eu gosto desse meu marido eu chupo os dois essa piada nunca vai perder a graça eu mostrei pra ele o vídeo eu mostrei pra ele o vídeo pois é Sol é Gabi eu vou chippar meu crush chippar meu crush fazer o que né você chippa mais ele com você mas já aqui tem que chippar com ele mas não tem jeito né tá bom chippa com a raposinha tá certo lendo aqui a Agatha falando yes muito Ale nem precisa dizer que chippo a Alessandra falando aqui claro que chippo muito Larissa também chippo a Alessandra faltou faltou as raposinhas nascerem né podia ter raposinhas também acho Isa o casal que deu certo e teve um fim justo raposinha em general isso mesmo Ale chippo mas que o casal principal até legal Agatha sabe que eles governaram o Jim Jim foi perfeito né saber que eles governaram o Jim foi perfeito né no drama esse aqui a Angela falando tem nem dúvidas né Alessandra chippo ou chupa pois é quem tava na live de Assis viu eu contando né que o meu marido achava que eu falava o que que é essa história né eu já contei você fica eu chupo eu não chupo eu falei é chippo ele não sabe esse termo ele ficou achando pensando coisa errada essa piada é muito boa tem um vídeo curta no meu canal falando sobre essa piada o próximo casal pode ser aí que tenha pessoas que sim ou que não né já é um casal mais aí controvérsios que é a nossa cobra Iebichan com seu príncipe Shaolin né ali na primeira fase deles ou na fase total deles que lá no último também são eles vocês chippam o segundo casal Gervásio você chippou o segundo casal Gervásio olha no reino no mortal que eu estou nos atrás não porque ela não merecia ele mas depois da depois de 500 anos sim então é mais ou menos é meio termo ok eu vou ficar na tua também eu não li isso não não chippava o casal e no final lá como eu queria que eles saíssem da cena e tal eu queria um final feliz pro príncipe até chippava vai queria que eles fossem lá pro meio do mato como diz a Cris viver juntos para sempre também tá nessa vibe aí não no começo sim no final vai Cris você chippa ou não chippa? eu chippo na terceira vida deles porque aí eu queria eu tenho essa mesma opinião vai viver sua vidinha lá no mato seria mais interessante mas no começo não ok ela ele era demais para ela no começo ela era só uma cobra ela não merecia não não Prã? chippou o casal em algum momento? a única coisa que essa cobra merece é uma paulada na cabeça pronto só só ou fazer igual a prota do mesmo que ele seja um um fazer igual a prota do novo drama mesmo que ele seja um zumbi na terceira mesmo que ele seja um zumbi na terceira tava merecendo nada não tava merecendo mesmo era morrer era ficar mais perdido que cego em tiroteio tá bom então a Fran no no sol ah virar picadinho para deixar de ser besta ah eu chippo chippo até você acha que ele ele também no último ele tava zumbi mas ele não perdeu a oportunidade né então essa pecada na cobra né hahaha ok ah a Solange é terrível cara a Solange é a rainha do chippo vamos lá a Agatha falando aqui é chippo no final ele se merece ok a Agatha falando sem sal igual ale dúvida cruel mas chippo porque ele foi bem e merecia amor no fim ela virou boa e merecia ele ok Larissa não chippa Alessandra soca ele Angela falando não achei química deles muito sem sal ok a maioria tá vendo aí que o povo não curtiu muito esse casal o segundo casal não hein ok vamos passar aqui a Cat Merida falando não consigo enxergar eles como um casal é eu achei que o segundo casal realmente não vingou não sei se foi corte ou a história mas o terceiro casal sobressaiu muito mais com certeza agora aqui vamos lá também uma uma porque a gente sabia que ia rolar um triângulo amoroso né então aqui quem chippou um pouquinho ou não Alice Su com Shaolin né Alice Su ali com o personagem do príncipe ou o personagem do sênior que em algum momento alguém chippou porque ele era futuro noivo dela também né em algum momento assim eu tô usando o nome dos personagens que eu não ia escrever os três personagens mas eu quero dizer sabe o personagem os personagens do ator com o personagem da atriz tirando lógico o sonho que eles são irmãos não tem nada a ver né gente né não tem nada a ver alguma vez chippou esses dois Gervásio? não sem química sem sal sem nada nada né também não gente ó também já falo que eu não Cris achei ótimo o fora que ela deu logo nele toma um fora tome aí um fora é isso que eu ia falar não chipei e ela deu um fora nele ela foi suave como coice de mula né então coitado como sempre não chipei deu logo um coice é como sempre suave hum Fran chippou Fran nem um tiquinho também não nem um tiquinho nossa ele era muito sem sal muito sem graça muito sem tesão não não rola não rola não 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 nem um química nada nada ó do sol nesse tu não vai chippar né não vou chippar ae consegui tirar o não da Solange aleluia 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 não não tem condição não tem condição é ae a gata aqui falando olha a gata chippa chippa só para achar que o Tantagim merecia alguém melhor chippa só para levar da Lissussu né gostei gostei alessandra não chippei água e óleo não se misturam ok alessandra falando que mereceu fora ok ale não chippo nem condição alessandra o coice de mula pois é passando aqui para o próximo casal então ninguém chippou só alguém aqui que queria que o Tantagim se livrasse da Lissussu né ok aleluia né aleluia só pois é vamos lá quem chippou o Tantagim aqui vamos ter várias perguntas tá então aqui é o casal mesmo tá eu vou perguntar a Minheira então a gente vai focar Tantagim e Echeu quem chippou eles lá o Tantagim que é na vida Tantagim ali até Imperador e a Echeu Gervasio chippou chippei com ressalvas porque os dois ali eram muito tóxicos aqueles dois chippou com ressalvas ok eu não vejo essa vocês falam que era tóxico eu não vejo o Tantagim sendo tóxico nessa relação mas tudo bem eu tô falando dele eu tô falando dela ah bom tá tá bom então gente ela era tóxica da relação obrigado eu que eu não vejo ele sendo tóxico em nenhum momento até quando ele tinha que matar ela ele não mata porque ela cometeu uma traição então eu não consigo ver mas tá bom ok agora ok gente eu chippo desculpa chippo eu vou fazer o que é lógico que eu torci pelo casal chippei não vou mentir tava louco pra eles pegarem rolarem na cama e fazerem Tantagimzinhos vai Cris chippou não chippou eu chippo eu chippo por causa dele porque ela não merece ele mas já que ele ama ela aí a gente chippa né pra ter um casal também queria Tantagim mirim eu queria que que fizesse um herdeirozinho Fran chippou Fran olha com ressalvas e contra gosto mas a gente torcia pelo amor dele né por amor dele porque ela mesmo não não merece ok só chippo chippo só por isso eu quero ver ele feliz né é lógico é lógico eu também queria ver Tantagimzinhos a Ejola falando aqui que não chippo ok a Cat Melina pra mim era só atração física ok a Larissa ai credo a Alessandra shippei mas eu chippo errado ok a Larissa falou que chippou muito a Alessandra falando que tóxica é eixei Agatha sim demais principalmente na dança que eles fazem no festival ai eu chippei muito naquela dança do festival na cena da ponte foi muito chippável aquela cena a Isa não chippei em nenhum momento ok Isa firme e forte não chippou Alessandra shippo mas porque ele amava ela e merecia ter o amor dela sim ok também é um motivo que eu também chippo Agatha quem nunca foi um pouco tóxico né também acho também acho é que assim ela passa um pouco do ponto né gente ela tá com umas estacas no coração do cara né mas tudo bem vamos lá Isa Tantagim é aquele amigo legal que tem a namorada que a gente detesta e atura porque tá com ele total real oficial bem desse jeito passando pro próximo chip gente eu tenho tanto amigo que eu aturo a namorada só por causa deles vocês não tem noção as namoradas insuportáveis vamos lá agora passando pro outro casal aqui que eu falei que eu separei lógico porque são pessoas diferentes a gente tem o Minê e a Sanju que é o nosso querido deus da guerra com a sua querida e maravilhosa e linda Molusquinho né quem chippou esse casal? Gervasso? chippou? sim óbvio que chippei assim era perfeito os dois nossa pena que foi um final muito triste para ambos pena que foi um amor trágico eu chippei muito nossa e uma das melhores cenas de pegação que eu vejo há muito tempo em dramas arrasaram na pegação maravilhoso Minê e Sanju obrigado pela cena de pegação que vocês me forneceram Cris chippou? não chippou? nossa chippei horrores achei muito fofo os dois principalmente aquela parte que ela cuida dele lá quando ele está mal é muito fofo quando ele recupera a visão é tão linda aquela cena é muito linda aquela parte sim só que o Minê foi muito frouxo e a carinha dela quando ele chama ela para a cama ah é foi muito fofo aquela parte foi maravilhoso é Fran chippou Fran olha esse sim esse eu botei a mão no fogo eu botei a mão no fogo sim ok Sol eu chippei eles vão me dar prejuízo que vou ter que comprar os bonequinhos no coitá que eu não comprei ainda é eu também tenho que comprar o bonequinho do Minê e da Molusco saiu a versão dele haja prejuízo haja prejuízo também aqui a Lê falando chippo muito eu amo ver eles no capítulo 13 a Isa falando chippo demais eles Minê e Molusco Alessandra chippo pegou Minê chippo né pegou Minê de jeito ela pegou Minê de jeito gente Agatha chippo ele tendo atitude indo pra cima ela tendo atitude indo pra cima dele gente aquela cena foi demais Angela chippo demais Agatha falando ele parece inocente e defesa demais nossa a mulher jogou pra cima foi maravilhosa essa cena né a Lê todas as cenas da floresta são lindas a Larissa também chippo todo mundo chippo Minê com a Molusco né que eles são divos divos e aqui o outro chip vamos lá eu acho que é o último que é né o nosso chip final que é o Kanju Min que é a última versão que é gente é o Tantajin mas é o Tantajin melhorado né é vamos dizer assim é treinado já na seita ele já tá num outro momento ali da vida né já passou por todo o purgatório da vida dele então ele já tem um outro jeito de ser ele tá um pouco mais calmo um pouco mais centrado né depois dos treinamentos do Mestre com a Lissussu né que também é volta do passado e tem todas as suas memórias certo é chipa ou não chipa ali no final o casal apesar de todos os rolos de evaso Lissussu com o Kanju Minê é óbvio claro é finalmente depois de tantas merdas que aconteceu entre eles os dois estão começaram a se dar bem tanto que eu preciso como tu me falo 35 tivesse acabado ali seria excelente sim com certeza eu chipo chipo desculpa chipo sempre chipo por ele mas chipo nossa o beijinho no peito foi o auge do meu chip surtei vai Cris chipa ou não chipa nossa chipo igual da outra vez que eu falei mais por ele que ela não merece mas realmente é a cena da pegação que ela dá um beijo nele realmente química de milhões chipo demais chipa eu to quase chipando eles na vida real de tanta química que eles tem pronto chipa não chipa meu deus é por ele continua chipando mas eu não consegui dormir a mamãe mamãe ta aqui mamãe ta aqui vai buscar o pai nos aeroportos o pai ta voltando do brasil vou sair daqui 7 horas posso ver vamos ver ok vai Fran fala chipa não chipa Fran travou ele sim porque a gente torce pela felicidade dele né não to falando que to te ouvindo pela felicidade dele né a gente chipa sim porque a gente quer ver ele feliz embora ela como sempre com aquela cara de bunda né ok por ela não mas por ele sim ok sol chipo sim chipa chipa pela felicidade dos dois ali a sol chipa a sol chipa ok deixa eu ler aqui os comentários a Alessandra também chipo ainda mais colando historinha nela a Larissa chipo muito chipo mais ou menos disse a Isa a Alessandra chipo no capítulo 35 mas nos outros capítulos só dá ela dando patada ou duvidando dele ok Agatha chipo ela defende ele das seitas foi satisfatório ok Alessandra Feliz dia das mães mami da Maíra é né Feliz dia das mães no Brasil aqui é dia diferente sabia o dia das mães aqui é uma outra data no Brasil é dia das mães vou falar para ela depois que vocês mandaram Feliz dia das mães dá um Feliz dia das mães para ela tá Maíra também todo mundo aqui Feliz dia das mães para ela eu dou um Feliz dia das mães para mamãe ela tava aqui toda arrumadinha eu falei ah tá preparada para sair para buscar né gente vou passar passamos os chips tá bom it ia é á Legenda Adriana Zanotto